Acauzete eu pacor smega de deodorda Meu vando calo alho vira de 10 mil Albertans Pagadans 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 Acauzete eu pacor smega de deodorda Meu vando calo alho vira de 10 mil Albertans Falta um milhão de milhão só que não te batem Não vai dar Não vai dar Não vai dar Não vai dar Fala que trágame Não vai dar Ata o dente eu vou curtir a lidera turda Meu vandu cala vira pela mão no mar Falta um milhão de milhão só que não te batem Ata o dente eu vou curtir a lidera turda Dô o cigarra, olha tarde de novo, não vai dar Dê o baietalho, Zé o baietalho, Zé o baietalho, baga-nós Dô o cigarra, olha tarde de novo, não vai dar Deste eu fô com os pecares de la turda Meu venduca, lá vira de coroná milhão, em jumate Faltam milhão e tênis milhões, só se não se bate Dê o baietalho, Zé o baietalho, zé o baietalho, zé o baietalho Dô o cigarra, olha tarde de novo, não vai dar Baga dance, baga dance, baga dance Baga dance, baga dance, baga dance Baga dance, baga dance, baga turda Meu vanduco, eu la fira Faltam milhões, 5 milhões Fala chá, demônio, não vai chá Não vai